Com o objetivo de evitar julgamento no Supremo Tribunal Federal, o Congresso aprovou mudanças no texto do orçamento secreto e novas regras para as emendas de relator. Na Câmara, as alterações foram aprovadas por 328 votos a favor, bem acima dos 257 votos necessários. Já no Senado, o placar foi de 44 a 20, com duas abstenções. O ponto principal modificado hoje é que 80% das chamadas emendas de relator sobre os recursos que vêm da União passariam a ser distribuídas de forma proporcional à representação dos partidos. Isso daria R$ 15,5 bilhões, do total de R$ 19,4 bilhões previstos no orçamento secreto. Os outros 20% seriam distribuídos entre indicações do relator-geral e do presidente da Comissão Mista de Orçamento, cargos hoje ocupados pelo senador Marcelo Cássio, do MDB, e do deputado Celso Sabino, do União Brasil. E ainda entre as mesas da Câmara e Senado, comandadas pelos presidentes Arthur Lira, do PP, e Rodrigo Pacheco, do PSD. A cúpula do Congresso poderá indicar para onde vai quase R$ 1,5 bilhão por meio das emendas. O novo texto também extingue as emendas por usuário externo, artifício criado para esconder os reais beneficiários. Ou seja, apenas os parlamentares serão responsáveis pelo direcionamento do dinheiro, mesmo que tenham demandas de agentes públicos ou da sociedade civil. É um balcão de negócios. E aí isso não traz transparência nenhuma. Isso não está dando transparência, isso está chancelando que temos deputados de primeira, segunda e terceira categoria, onde você dá milhões, bilhões e bilhões para fazer balcão de negócios como já vem sendo feito. Acho que é importantíssimo regulamentar uma prática que é republicana, que é necessária e que é democrática e que o Brasil precisa dela. O que nós estamos a fazer hoje é regulamentar de maneira transparente. A votação no Congresso uniu partidos do chamado Centrão, que deram sustentação ao presidente Jair Bolsonaro, como PL, republicanos e progressistas, e até o PT do presidente eleito Lula, que durante a campanha desse ano criticou duramente o orçamento secreto. Todos eles votaram a favor da manutenção do projeto. A decisão de mudar as regras agora é uma tentativa de dar uma resposta ao STF, que julga o tema. No STF, o placar estava em 5 a 4 para anular o projeto do orçamento secreto, tal qual foi apresentado. Mas o ministro Ricardo Lewandowski pediu mais tempo para analisar o caso, alegando a complexidade da matéria. Além dele, ainda falta o voto de Gilmar Mendes. A expectativa dos congressistas é que as regras de pagamentos mais transparentes e com critérios mais rígidos de controle mudem os votos quando a sessão no Supremo for retomada na semana que vem. Estou aqui comungo e respeito, e estou ao lado dos que são contrários ao RP9 como um todo. Acontece que nós aqui estamos fazendo uma modulação nesse processo, para que o RP9 ganhe transparência e proporcionalidade. E é a única saída que temos para que não fique como está, justamente agora. O novo governo não vai certamente usar esse dispositivo para cooptar ninguém. Eu lamento até que o PT tenha encaminhado favoravelmente essa resolução. Ela está na contramão de todos os votos, de todos os ministros do Supremo Tribunal. A possibilidade dela valer, ter eficácia em função da decisão do Supremo, que virá, apenas dois ministros faltam votar, é zero. É zero, é zero, porque, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, ela não resolve nada do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da impessoalidade. E o ministro Ricardo Lewandowski esteve hoje no Senado e comentou sobre a votação no Congresso e o impacto dela no julgamento na Corte. Segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada, sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes. O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Bolsonaro e manteve a chamada Lei Padre Júlio Lancelotti. O projeto visa coibir o emprego de estruturas para afastar pessoas em situação de rua, como divisórias em bancos e cercas eletrificadas. O projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, proíbe o emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público, como praças, calçadas, ruas e viadutos. Isso surgiu após inúmeras denúncias feitas pelo Padre Júlio em 2021, no auge da pandemia. O religioso coordena pastoral do povo de rua da Arquidiocese de São Paulo. O religioso coordena pastoral do povo de rua.